Olá, muito bom dia pra você, eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta segunda-feira já está no ar. Depois da tragédia no centro de treinamento do Flamengo, lá no Rio de Janeiro, os olhos das autoridades se voltam aos alojamentos dos atletas em todo o Brasil. Aqui em Manaus, atletas de alto rendimento da Vila Olímpica também estão expostos ao perigo devido a diversos problemas na estrutura. Alguns até dormem no chão. O hotel da Vila Olímpica de Manaus abriga atletas de várias cidades do Amazonas e até de outros estados. São jovens que trazem na bagagem o sonho de brilhar no esporte. Aqui é a casa de Davi da Luta Olímpica há cinco anos. No quarto, partilhado com mais três atletas de Belém, de São Paulo, o ar-condicionado está nessas condições. Fios expostos, goteira, armários quebrados, as camas também estão danificadas. Alguns dormem no chão, outros dividem a mesma cama na hora de dormir. A passagem e a alimentação que não temos, já faz um tempo que não temos, e é pouco investimento aqui. Já foi melhor, já foi melhor. Nos corredores não há iluminação, teto com infiltrações. A madeira está tomada de cupins. Nas escadas de acesso aos quartos só passa uma pessoa por vez. Metade ganhou essa rampa para cadeirantes, feita de compensado. Grandes atletas amazonenses que hoje brilham no esporte mundial, no esporte internacional, saíram aqui da Vila Olímpica de Manaus. Mas hoje, quartos, alojamentos, a cozinha que era compartilhada, praticamente sem condições de uso. Hoje aqui, nada de brilho. Na verdade, existe uma grande preocupação com as pessoas que ainda precisam morar aqui. O restaurante está assim, abandonado. A Secretaria Estadual de Esportes planeja fazer uma parceria público-privada para iniciar a reforma dos alojamentos. Nós estamos buscando parcerias público-privadas, não só com relação ao hotel, mas em várias áreas aqui da Vila Olímpica e dos outros espaços públicos pertencentes à Segel e ao Estado do Amazonas. Com relação ao hotel, nós estamos buscando alguns empresários, algumas empresas, que estão adotando, vamos dizer assim, alguns quartos, alguns alojamentos, reformando para que os nossos atletas, principalmente do interior do Estado do Amazonas, possam ser recebidos aqui na capital e no nosso espaço aqui do Setara da melhor maneira possível. Sobre o restaurante e cozinhas, ele disse que foi feito um chamamento para que alguma empresa possa assumir o local. A vila inteira precisa de segurança e reforma. Na gestão do ex-governador Amazonino Mendes, nenhum serviço de reparo ocorreu no local. O governador Wilson Lima visitou o local no início do ano e constatou a precariedade de todo o complexo esportivo. Ele definiu a situação como o descaso de governos passados. Apesar dos riscos, medo e falta de apoio, o sonho de se tornar um atleta de ponta, em qualquer modalidade, segue firme na cabeça de muitos adolescentes, como é o caso deste jovem amazonense. Espero que as autoridades não esperem acontecer uma tragédia para tomarem providências. E o domingo foi de muita chuva aqui em Manaus. Vários bairros da capital foram atingidos e muitas ruas ficaram alagadas. Segundo o Instituto de Meteorologia, choveu 44 milímetros na cidade de Manaus. A chuva forte começou por volta de 5 da manhã. Nesse vídeo, é possível ver que algumas barracas da tradicional feirinha da Eduardo Ribeiro, no centro da cidade, foram atingidas pela água. Segundo este comerciante, todas as vezes que chove, o local alaga. Todas as vezes que chove, alaga. Desse jeito que vocês estão vendo. Agora até é pouco, alaga mais ainda. Segundo informações da Defesa Civil, a quantidade de chuva deste domingo foi de 25 milímetros só pela manhã. As áreas mais atingidas foram as zonas sul e centro-sul da capital, totalizando 47 milímetros de chuva. A chuva voltou a ficar forte logo perto do meio-dia e algumas ruas da capital voltaram a ficar alagadas. Até as 4 horas da tarde, quando a chuva parou, o Instituto de Meteorologia informou que a quantidade de chuva na cidade passou de 25 para 44 milímetros. E olha, ontem, durante a chuva, recebemos um vídeo de um usuário do transporte coletivo denunciando as péssimas condições da linha 715 da empresa global. No vídeo, o usuário do bairro Jardim Mauá mostra a falta de higiene do coletivo e relata que, por conta da sujeira, os passageiros não conseguem nem ir sentados durante o percurso. Vamos ver o vídeo. E no fim da tarde de ontem, um ônibus também da empresa global da linha 677 pegou fogo na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. Populares ajudaram o motorista a apagar o fogo no coletivo. A nossa produção entrou em contato com a assessoria da Global, mas até o fechamento dessa edição não recebemos retorno sobre essas situações. Vamos falar agora de alimentação saudável. Hoje é segunda-feira e para a sociedade vegetariana brasileira é um ótimo dia para começar a tirar a carne do cardápio. Uma pesquisa revela que um dia sim essa proteína melhora a qualidade de vida e interfere até na sustentabilidade. Você acha possível ficar um dia sem comer qualquer tipo de carne? Que tal numa segunda-feira, por exemplo? Pois é, uma campanha da sociedade vegetariana brasileira está chamando a atenção das pessoas que buscam qualidade de vida por meio da alimentação saudável, sem esse tipo de complemento no prato. A Ed é dona deste restaurante que tem um cardápio balanceado. Ela não come nenhum tipo de carne há nove anos e diz que não sente falta. A campanha tem sido um sucesso com os clientes. Acreditamos que uma alimentação mais saudável, uma alimentação sem nada de origem animal vai beneficiar a nós mesmos como seres humanos. Nós vamos ter mais saúde, vamos estar com bem-estar, porque normalmente as pessoas querem comer todos os dias alimentos de origem animal, carne, frango ou peixe. Então assim, quando nós tiramos isso do nosso cardápio, pelo menos uma vez na semana nós estamos fazendo um grande benefício para nós mesmos, porque a nossa saúde vai agradecer, nós vamos ter uma qualidade de vida melhor. A campanha segunda sem carne começou em 2009 nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil e agora está chegando em Manaus. Quem participa gosta da experiência. Me ajudou bastante e por conta disso mudou meu cotidiano, minha saúde, minha maneira de vivenciar. Segundo a pesquisa, uma pessoa que resolve não comer carne ou derivados de origem animal por apenas um dia, contribui para a diminuição do desmatamento e até mesmo da poluição. E ainda evita que mais de 790 litros de água, que corresponde mais ou menos a 16 banhos, sejam desperdiçados. Tudo isso se deixar de comer carne e seus derivados por apenas um dia. Claro que tem outros benefícios, segundo a associação, como mostra este vídeo de divulgação da campanha. Para esta nutricionista, uma alimentação equilibrada faz toda a diferença. A pessoa gosta de aderir a uma coisa que é nova e em relação a sabor, eles sempre estão em busca de novidade. E aí, dá para encarar essa? A Patrícia sempre trazendo essas matérias de comida e deixando a gente com água na boca. Olha só, a seguir, a gente mostra o Carnaval das Letras, que acontece nesse fim de semana dentro da Biblioteca Pública de Manaus. É daqui a pouco. E aí